E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite, galera Quero agradecer meu camarada John, que disponibilizou mais uma custom atualizada E essa daqui tá top demais, tá? Vou tá deixando o link do canal dele na descrição, vai ser o primeiro link aí Corre lá, se inscreve lá, dá uma moral pro camarada lá Porque o camarada tá tentando melhorar o jogo pra gente aí, beleza? Não corre risco de ban, tá? Tá autorizado pela T100, tá? E vamos que vamos aqui fazer nosso videozinho aqui, que é muito simples Vou mostrar na prática como que funciona e vou mostrar o jogo como que ficou, beleza? Então pra isso eu também gostaria muito de pedir o like de vocês Arrebenta no like, dá aquela moral aí Você que é fechadão com Tubarão, você que tá chegando novo no canal, se inscreve, beleza? O link da custom vai ficar aí na descrição, tá? Você tem que ter esse aplicativo aqui também, o ES Files, tá galera? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, na Play Store aqui Vou interromper um pouquinho aqui, mas vamos lá Vamos na Play Storezinho aqui, rapidinho aqui, ó Pra vocês verem aqui, ó ES, é esse aqui, ó, tá galera? Ó, é esse aqui, ó, tá atualizado aqui, ó Pra mim atualizar, não atualizei não, tá? Ó, ES File Explorer, beleza? Então você corre aí e baixa esse... Esse programinha aqui, esse app que tá na... Na Play Store aí, beleza? Vou deixar o link direto também na descrição, tá? Vou deixar o link da custom e o link desse programa aqui, beleza? Pra você cair pra dentro Sei que tem muita gente que já sabe como é que funciona, beleza? Vamos passar pro lado aqui Tá maneiro? Eu já baixei minha custom, tá? Nós vamos aqui em Android aqui A custom é essa aqui, ó, amarelinha, ó User Custom I Ponto I Aí o que vocês vão fazer aqui, ó Tá vendo? Ela aqui, ó Eu marquei ela aqui, ó Pra identificar, tá? Na verdade aqui, ó Você volta aqui E clica E vamos abrir aqui uma vezinha aqui só, tá? Vamos abrir aqui uma vez aqui Eu vou botar o... O telefone em pé Que a gente vai precisar colar tudo aqui, tá? Vamos botar em editar aqui Beleza? Vamos pegar aqui e pressionar com o dedo aqui Vamos lá e vamos até lá embaixo Vamos arrastar até lá embaixo, tá? Até o fim lá, beleza? E vamos lá, vamos com tudo Cadê? Vamos ver aqui, ó Vamos ajeitar aqui pra ficar bonitinho aqui, ó Show Opa, foi muito Beleza E agora a gente vai pegar aqui, ó Vamos botar um... Copiar Beleza? Volta aqui, ó Show de bola Vamos voltar aqui Deixa eu deitar aqui a parada aqui pra poder ficar top Volta E agora nós vamos em Android Vamos em Data E agora a gente vai lá achar a pasta do jogo, tá, galera? Vamos achar a pasta do jogo Que é essa daqui, ó Tá aqui, ó Com.tencent Ig.light Clica aí, ó Vamos em File Vamos em User Name Deixa eu voltar aqui pra ver Ué 4 Game Beleza? Shadon Vamos em Shadon de novo Save Vai pausando o vídeo se você tiver dificuldade, tá, galera? Config Android E aqui tá a pasta aqui embaixo, aqui, ó Tá vendo aqui essa última pasta aqui? User Custom Agora vamos clicar aqui, beleza? Só esta vez aqui Show de bola Repara aí, ó Galera A gente vai pegar aqui Vamos ter que colocar um Vamos colocar aqui Vamos marcar aqui Show de bola Espera aí Vamos botar um Editar aqui Vamos marcar tudinho aqui, ó Deixa eu botar ele em pé pra poder ficar melhor Deixa eu dar uma ajeitada aqui, tá? Vamos lá de baixo, lá Que atrapalha demais essa paradinha aqui, ó Beleza? Show de bola Vamos botar aqui, ó Sobe tudo lá, galera Sobe tudo lá com facilidade Ó Vai até o final, beleza? Vai até o final e você vai pegar aqui, ó E vai botar um Colar, tá? Já colamos por cima aqui A nova Custom, beleza? Colamos e vamos botar um Salvar aqui, tá? Salvo, beleza? Volto aqui, ó Show de bola Vou nem fechar aqui Que eu vou fazer aqui, ó Já vou abrir o jogo direto aqui, hein, galera? Vamos lá Vamos abrir o jogo aqui E vamos ver como é que fica E eu não vou botar corte aqui nesses detalhezinhos Que vocês verem como o jogo ficou mais top Beleza? E vamos lá Vamos lá que a cobra vai fumar aqui O rolo compressor vai passar no jogo Caraca, malandro O jogo tá top Eu já tinha feito teste já, tá? Funcionou de boa Espero que funcione pra vocês aí, beleza? O crédito do nosso camarada John aí O maluco joga O maluco mita muito na... Nas configurações aqui, tá? O cara saca demais de programação, beleza? Estamos entrando no jogo aqui Vamos ver as melhorias que teve aí Por que que acontece, galera? Eu vou tá lendo pra vocês O que que nós temos de bom nessa... Deixa eu pegar aqui O que que nós temos de bom? Olha isso, galera Já comecei a achar interessante aqui, ó O moleco tá mais topzinho É o seguinte, ó Sem lag Sem delay Renderização aumentada Para ver os bots mais distante, tá, galera? Mais de longe lá Porque às vezes não dá pra você ver Teve uma otimização aqui Legal Top de bola Mira sem lag E textura aumentada em 2x, tá? Tá bolado Tá top demais Deixa eu trocar aqui pra botar um solozinho aqui Tubarão ainda não tem habilidade aqui Porra, a galera tá tudo online Se não é fazer um squadzinho ali Só pra gente fazer um testezinho Não vou jogar a partida completa, tá, galera? Olha isso, cara Olha como o jogo tá bonito Olha esse chão aí Olha a fumaça lá atrás Pô, tá top demais, galera Vamos pro jogo aqui Vamos esperar um... Parear aqui pra gente poder ver Como é que ficou aqui, tá? Várias paradinhas boas aqui Custão atualizada, tá? Moleque, show de bola Beleza, ó Tô curtindo, ó Tá sem lag nenhum, ó Tá andando bonito aqui, ó Caraca, olha o céu Olha o céu como ficou, cara Cada vez mais O John tá mitando aqui Nessas custões aí, beleza? Vamos ver aqui Vamos passando aqui Eu vou cair no... Vamos meter a porrada nesse otário aqui Olha lá Tá de camisetinha Deixa... Mete o pé Mete o pé Vamos lá, vamos ver aí, ó Vamos ver esse aqui, ó Vamos dar um pulo da morte Socorro na cara Errei, malandro Caraca Toma Tá de caô aqui Toma aqui, parceiro Toma aqui, parceiro Toma aqui, toma aqui Toma no... Tá de óculos A gente não pode bater em gente de óculos, tá, galera? Olha o mapa aí, ó Como é que ficou melhor, tá? Olha lá pra baixo lá Como é que tá top, galera Olha isso, cara Tá massa demais, cara Tá muito top Não vou cair na escola Que o couro come ali Eu não vou conseguir mostrar pra vocês O que eu quero mostrar, beleza? Vamos ali pra direção da... Factória ali Vamos cair na água aqui Pra gente ver como é que tá o mar Beleza, ó Tô achando muito da hora Muito da hora mesmo Vamos cair aqui Quero ver como é que tá o mar, galera Quero ver como é que tá o mar Se ficou da hora mesmo Ó, as cachangas lá, ó Ô, moleque Tuba mergulhador Tubarão Tubarão, né, galera? É tubarão, né? Sobe aí, Tuba Sobe aí Sobe aí, beleza Nada aí, ó Vambora, vambora Cai numa... Tá daí, Tuba Boa Boa, agora sim Agora nós estamos saindo daqui Beleza, olha isso Olha como ficou Olha ali o chão, cara Olha isso Dá pra ver, mano Olha como tá top, galera Olha como tá top, beleza Mete o pé aí, ó Vamos botar um correio aqui, ó Vamos botar um correio aqui Deixa eu desativar aqui Vê porque ele tá subindo, né? Ó, olha essa parada aí, cara Olha aí Vamos direto naquela casa lá Beleza Olha pro lado aí Dioclão Olha, ó, moleque Tá top, hein Tá top Tá de parabéns, João Ficou massa demais Nós vamos pegando logo uma armazinha aqui, ó Beleza, show Pega outra aqui, ó Essa barrigudinha aqui, ó Troca aí Vamos ver a barrigudinha aqui, ó Show de bola Beleza Pegamos Que isso, hein Já estão aplicando ali Pra nego sentir que, ó Tuba tá na área, mano Tuba tá na área A gente tem que tomar cuidado aí Beleza Um kitzinho médico aí Show de bola Cadê? Tem mais escada pra cá, galera Tem mais escada pra cá Nem vi que esse prédio é um Prédio altão aí Beleza Pegamos outra arma lá Show de bola Vamos lá Olha isso, cara Olha como é que a imagem tá top Vamos pular daqui Vamos ver o que acontece pulando daqui Ih, moleque Beleza Ó o barulho Vamos lá, vamos lá A gente caiu longe aqui Mas tá maneiro Tinha que vir um Um candanguinho aí Pra gente alargar um estilo, né Mas tá maneiro Tá maneiro Então, galera Eu não vou jogar essa Essa gameplay Só pra mostrar pra vocês Como que tá Olha os gráficos Como que tá, galera Olha os gráficos Como que tá Olha isso Olha isso Olha Cara, tá lindo demais Cara, tá lindo demais Tem um carinha lá embaixo Já tá correndo lá Vou trocar de arma aqui Cadê? Tá bugado Tá bugadinho ele Ó Vamos lá matar ele Toma Ele já tá caidinho ali Vamos na mira Vamos na mira Tá todo baleado É um botzinho aí Que não morre Toma Serviram a distância Que eu vi Que eu avistei ele, hein Galera Serviram a distância Que eu avistei ele aí Vocês sabem que Tubarão não enxerga Muito bem Esses jogos de tiro aí Mas cara Muito top mesmo Galera Muito top mesmo Mas já tem um candango aqui Ó, não é pedra Beleza Tô até enxergando pedra Vendo como que Que isso Tem um carinha ali em cima Tem carinha aqui Dentro da casa Cadê ele? Tá dentro da casa ele? Vamos ver se ele tá dentro da casa Se ele tiver Vamos rodear aqui Vamos ver Vamos invadir aqui Vamos ruxar nele aqui Vamos ruxar nele aqui Se ele tiver aqui A gente já Já largo aço nele aqui Pra gente ver Ele atirou na gente Vamos embora Vamos embora Então galera O vídeo de hoje É isso daí Eu espero que vocês tenham gostado Tá Era mais pra vocês Terem uma ideia De Como que Como que tá A parada aqui Da custão Aqui Tá topzera demais Tá Tá